Salve, salve pessoal, eu sou Glauber Oliveira, sejam bem-vindos ao canal da Pigtars no YouTube. Eu estou aqui hoje para fazer um review super legal do captador Deactivator X da DiMarzio, modelo braço. Bom pessoal, ao longo dos anos a DiMarzio tem desenvolvido captadores que tem como missão trazer aquela força do captador ativo para dentro de captadores passivos. A gente tem como exemplo o X2N, que é um captador de extrema força da DiMarzio, e depois a gente pode citar inclusive o Deactivator, a série Deactivator, que é um captador que traz essa força menos um pouco do que o X2N, só que com mais dinâmica. Muita gente fala que o Deactivator, e aí eu não estou falando que é um problema, é uma característica, ele tem uma certa limitação, uma certa compressão na transdução. Isso significa o quê? A guitarra, ela naturalmente com esse captador, ela soa com uma certa restrição, um certo limite de range, quanto a intensidade, quanto a amplitude do som quando você toca. Como eu disse, isso não é um problema, isso é uma característica, talvez muito interessante para solos, por exemplo. Mas o Deactivator X, ele já traz um range dinâmico ainda maior do que a série Deactivator. Eu percebo que os picos e vales quanto a intensidade sonora são ainda maiores. E ele além disso, ele é extremamente responsivo ao knob de volume. Então mesmo trabalhando num amplificador de alto ganho, você consegue com o knob, diminuindo a quantidade de sinal da guitarra no amplificador, você consegue limpar, vamos dizer assim, em termos de saturação de drive, o som da guitarra, fazendo com que ela se torne ainda mais interessante. Música 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 Fica claro também, quando a gente utiliza a guitarra sem nenhum tipo de drive, o quão responsivo o captador Deactivator X, modelo braço, é quanto a mão do guitarrista e a guitarra ao qual ele está instalado. Música Música O captador de Marzio Deactivator X, modelo braço, tem como características frequenciais nos graves 6,5, nos médios 5,5 e nos agudos 4,5. Com relação às especificações, nós temos fiação, 4 condutores, imã, cerâmico, resistência 11,29k ohms e uma saída de 300 milivolts. Mas aí você pode perguntar, mas Glauber, a versão da ponte, ela tem 500 milivolts, então assim, ela tem mais força de saída, né? A questão é que a versão do braço, ela tem uma saída menor que a versão da ponte, porque a intensidade vibratória das cordas nessa região do braço, ela se dá de uma forma mais intensa. Então, por isso que tem menos que a ponte, onde a vibração das cordas se dá com menor intensidade, isso se dá dessa forma, essa diferença, para que os dois captadores consigam trabalhar de maneira equilibrada e balanceada. Uma coisa super interessante quanto ao Deactivator X, modelo braço, é que ele além de te entregar um super grave, um grave definido, ele te entrega também um som, uma região que eu chamo de inteligibilidade, de alta inteligibilidade, em torno de 2k, 2.000 hertz. Fazendo uma alusão à fala, né? Cerca de 25 a 30% de tudo que a gente compreende quando as pessoas falam conosco, né? Fazendo uma análise espectral, se dá em torno de 2k, de 2.000 hertz, né? É uma região de inteligibilidade. Esse captador consegue te entregar um som muito bem definido nessa região, fazendo com que, principalmente quando você trabalha com sons pesados e agressivos, onde o médio é esculpido nas bases, faz com que a tua guitarra, o Deactivator X, ele entrega o som da tua guitarra com tudo para que ela seja realmente protagonista na música, naquele momento de solo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de lembrá-los que todos os produtos vendidos pela Pig Tars no Brasil possuem embalagem original, nota fiscal e garantia. Então, não perde tempo. Vai no www.pigtars.com.br e compre produtos com transparência e segurança. Até a próxima e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho